O menino balbuciava, expressões complicadas, repetia sílabas, imitava os berros dos animais. Bé! Bú! Bacacá! Agora tinha tido a ideia de aprender uma palavra, com certeza importante, porque figurava na conversa de Sinha Terta, ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. Inferno! Inferno! Não acreditava que o nome tão bonito servisse para designar coisa ruim, e resolver a discutir com Sinha Vitória. Se ela houvesse dito que tinha ido ao inferno, bem, Sinha Vitória impunha-se, autoridade visível e poderosa, mas tentara convencê-la-lhe, dando-lhe um cocorote. E parecia absurdo. Achava as pancadas naturais quando as pessoas grandes se zangavam. Pensava até que a zanga delas era a causa única dos cascudos e puxões de orelhas. Esta convicção tornava-se o desconfiado, fazia-o observar os pais antes de se dirigir a eles. Animara-se a interrogar Sinha Vitória, porque ela estava bem disposta. Explicou isso à cachorrinha com a mudança de gritos e gestos. Música 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 Obrigado.